Desperdício de água em tempo de racionamento. Tratamento diferenciado aos deficientes físicos. Polícia militar desenvolve projeto nas escolas. Região possui uma das últimas áreas de Mata Atlântica do Estado. Tratadores de papel transformam o desperdício em fonte de sobrevivência. Beca-segues cruzam o oceano em busca de vida melhor. O Sexto BTV está começando agora. Em época de racionamento de energia elétrica, será que a população de Presidente Prudente está economizando água? Veja a reportagem de Michelangelo Rodrigues. Água, fonte de vida que serve para matar a nossa sede. Mas é também utilizada de diversas formas. Molhar um jardim ou até lavar o carro. Para a maioria das pessoas, economizar água não é tarefa fácil. Como você economiza água? Eu não consigo economizar. É super complicado para mim. Economizar água. É bem complicado. No momento não tem como economizar, viu? Porque eu não sei como fazer isso, né? A gente não tem uma especificação melhor para poder... É uma indicação para a gente. Tem que ter um, assim, um... Um parecer, uma ajuda de alguém. Alguém ensinando a gente como economizar, né? A gente não tem isso. Economizo. Lavando as louças, fechando a torneira na hora certa. Na hora do banho, ensabuando, fechando o chuveiro, abrindo novamente. E assim a gente controla e economiza a nossa água. O superintendente da Sabesp, Ivan Sobral de Oliveira, diz que o abastecimento de água de Presidente Prudente está muito bem reservado e não há possibilidade de ocorrer a falta de água durante pelo menos 10 anos. Doutor Ivan, quanto a população prudentina consome de água por mês? É situação normal nesse período de verão. A população prudentina consome 66 milhões de litros diários. Esse número, naturalmente, diminui nos períodos de inverno, né? Onde há uma queda na distribuição de água em torno de 10%. Presidente Prudente tem 210 mil habitantes que consomem 60 milhões de metros cúbicos de água por dia. A Sabesp calcula que 15% dessa água potável é desperdiçada. Entre tantas idades, a locomoção é o principal desafio para o deficiente físico. Em Prudente, esse quadro está mudando. Tomar ônibus circular, usufruir a vida social da cidade, entrar em repartições públicas. Essa é uma pequena lista das muitas dificuldades encontradas pelo deficiente físico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 10% da população possui algum tipo de deficiência, sendo 15% física. Diz-se alguma vez que o senhor teve dificuldade de acesso para entrar em algum estabelecimento comercial ou órgão público e o senhor não conseguiu por falta de uma rampa de acesso? Já, já. Ginados e esportes não tem uma rampa de acesso. Ó, muitos mercados, hoje, já tem deles que tem, mas tem muitos deles que não tem. Então não dá para um deficiente entrar no mercado porque não tem uma rampa para eles se comover. Uma das grandes dificuldades do deficiente físico é a locomoção pelas ruas da cidade. O senhor Emanuel encontrou uma solução. Ele tem um triciclo adaptado especialmente para ele. Quem não pode contar com tal facilidade tem uma outra opção, criada em cumprimento a uma exigência do Ministério Público. Essa empresa de ônibus de Presidente Prudente oferece um carro especial aos portadores de deficiência física. Para o CONDEF, a implantação de duas linhas de ônibus especiais para o deficiente físico não é o suficiente. Não adianta dizer o ônibus está passando em tal ponto, mas ele não conseguir ter acesso àquele ponto. Porque nós temos, por exemplo, adequações de calçadas apenas dentro do quadrilátero do centro. Nos bairros, nas regiões periféricas, nós já não temos isso. Segundo determinação do Ministério Público, até 2002, todas as linhas de ônibus de Presidente Prudente deverão ser adaptadas para atender o deficiente físico. O CONDEF fica na Praça da Bandeira, no viaduto Tanel Abude, em Presidente Prudente. Vem sendo realizado nas escolas de Presidente Prudente o projeto de resistência às drogas e à violência, o PROED, desenvolvido pela Polícia Militar. O Presidente Prudente está na rota do narcotráfico, entre o Paraguai e as grandes capitais. Para reduzir o risco de adolescentes se envolverem com o tráfico, o PROED foi criado para instruir alunos do ensino público e privado. Como surgiu o PROED? O PROED surgiu da necessidade de se orientar, preparar as crianças para que aprendam realmente como se evitar o uso das drogas. Ele é um programa originário nos Estados Unidos e que a Polícia Militar trouxe de lá, adequando a aplicação do programa para a realidade brasileira. O projeto de resistência às drogas e à violência, desenvolvido por policiais voluntários da Polícia Militar, vem beneficiando cerca de 7 mil jovens por ano. O projeto resulta em boa ação dos policiais e bom convívio para os jovens. O PROED pretende se informatizar para cadastrar o histórico de cada aluno e no futuro poder avaliar aquele que tenha se envolvido com drogas. Como são preparados os policiais que dão aula no PROED? O policial do PROED passa por dois critérios. Primeiro, ele tem que ser voluntário, ele tem que querer participar e ser um policial PROED. Segundo, ele não pode beber, nem fumar, nem usar qualquer tipo de droga. Terceiro, ele tem que ter segundo grau, já ter ser formado no ensino médio, ter completado. E depois dessa seleção, ele é encaminhado para São Paulo e faz um curso de 80 horas na nossa central lá, que é a Diretoria de Assuntos Municipais e Comunitários. Mais informações pelo site www.pomil.sp.gov.br ou no 18º Batalhão da Polícia Militar de Presidente Prudente. E veja a seguir, catadores de papel transformam desperdício em renda. Os catadores de papel são personagens comuns em todas as cidades. Trabalham de segunda a segunda sem descanso, transformando um desperdício em renda com os poucos centavos pagos pelos donos dos depósitos. Andando pelas ruas de Prudente, é comum vermos catadores empurrando seus carrinhos. Eles aliviam os custos de limpeza pública e colaboram com a coleta seletiva do lixo. Essa é a única renda da família? É a última renda. Ontem mesmo foi feriado, eu tive que trabalhar. Por quanto é vendido o quilo do papelão? Olha, eu falava, era vendendo a 4, 5 centavos o quilo. Tem dia que dá pra sair 3 reais por dia. Qual é o horário de trabalho? Olha, para lá não tem noite, não tem dia. Noite e dia, direto. É calçadão, a equina fica até às 11 da noite. Os materiais recolhidos pelos catadores de papel são levados a depósitos como este, espalhados pela cidade. Seu Edivaldo Soares tem um depósito na rua Mendes de Moraes, próximo a Casas Rio Branco. Segundo ele, os materiais são separados, prensados e levados para Marília, para serem vendidos a usinas de reciclagem em Londrina. Em Prudente, não há nenhum depósito que registre os catadores. O senhor acha justo esse preço para os catadores? Não. Por quê? Porque ainda é barato. Eles são um pouco explorados? Não, porque o catador, ele ganha, né? E eles não têm despesa. A despesa é o trabalho deles. Nós já temos despesa. É energia, é transporte, é tudo isso. O Morro do Diabo é uma das últimas áreas de mata atlântica do interior. Um verdadeiro paraíso ecológico que abriga várias espécies da flora e da fauna silvestre brasileira. É exatamente aqui, a 680 quilômetros de São Paulo e a 120 quilômetros de Prudente, que está localizado o Parque Estadual Morro do Diabo. Esta é uma das últimas áreas de mata atlântica do interior. É uma das opções de ecoturismo da região, que recebe por ano 60 mil visitantes de todo o país. A antiga reserva Morro do Diabo, antes habitada pelas tribos Kaiuá e Guarani, passou a categoria de Parque Estadual em 4 de junho de 1968 para a conservação da flora e da fauna. Está no município de Teodoro Sampaio, a 11 quilômetros, na rodovia Arlindo Bétio. Chegamos à sede do parque. Aqui, nós vamos falar com um dos coordenadores, que vai nos dar mais informações. A profissão social do parque é sempre todos os funcionários voltados para a conservação e preservação da natureza do parque. Quantos visitantes o parque recebe por dia? Em média, uma visita por dia, equivalente a 38 a 40 alunos. Qual o número de funcionários no parque? No momento, temos 34 funcionários na ativa. O senhor não acha que se aumentasse o número de funcionários, aumentaria o número de visitantes e assim o parque cumpriria melhor o seu papel social? É, provavelmente que sim, né? Quando tendo mais funcionários, tinha mais alunos, funcionários distribuídos em várias atividades, seria melhor, com mais apoio, principalmente fiscalização do parque. Este é o portão de entrada do parque. Aqui começa a trilha dos 1.240 metros de solo arenoso dentro da floresta nativa. Durante o percurso, se fizermos silêncio, é possível ver alguns animais da nossa fauna silvestre. Alguns em quase extinção, como o rico-leão preto e a onça-pintada, aves, como a arara vermelha e o urubu-rei, entre outras, das 300 espécies que vivem aqui. Depois de 40 minutos de caminhada, enfim, a nossa equipe consegue chegar ao ponto mais alto do morro. São 600 metros acima do nível do mar. Daqui é possível ver toda a reserva. Por isso, o local é chamado de paraíso ecológico. Decassegues cruzam o oceano em busca de vida melhor. Aos 84 anos, o pintor Taquio Salada guarda muitas recordações da terra onde nasceu, o Japão. São lembranças que marcaram o tempo sofrido da Segunda Guerra Mundial. Quando nós emigramos no Brasil, aquele tempo, o Japão está apertado, não tem lugar para trabalhar, ganhar dinheiro não tem, comida não tem. Por isso que emigramos no Brasil, né? 1933. Foram dois meses de viagens do navio Buenos Aires Maru, que atracou em terras brasileiras com 1.300 japoneses. Os pincéis e a poesia também são heranças da terra do sol nascente. Se a arte não tem, a arte não aguenta. Porque ganhar dinheiro, você sabe. Mas a arte é que se esquenta meu coração. Preservar a cultura e fortalecer os laços japoneses é o que pretende esse grupo, o Yushi Fujintai. Com a dança enka, as origens orientais são resgatadas. Décadas depois da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil, a situação se inverte. Agora são os brasileiros que vão para o Japão em busca de uma vida melhor. Eles são os decassegues, descendentes de japoneses que migram para o Japão em busca de trabalho e bons salários. Milton passou por essa experiência. Morou três anos e meio no Japão. A primeira grande dificuldade para aqueles que vão despreparados, sem dúvida nenhuma, é o domínio do idioma, é a comunicação do dia a dia. Fora isso, a jornada de trabalho, que é bastante intensa. Para facilitar adaptar celeiros com a cultura japonesa, foi criado o Centro de Informação e Apoio dos Trabalhadores Exteriores. Existem duas representações do CIAT no Brasil, uma em São Paulo e uma em Presidente Prudente. Qual o motivo de Presidente Prudente estar sediando esse órgão? Preciso preparar as pessoas aqui no Oeste Paulista, para que as pessoas possam, pudessem viajar com mais tranquilidade e obter, digamos assim, um desempenho melhor do seu trabalho lá no Japão. E o Sexto BTV está chegando ao final. Voltamos na próxima edição. E o Sexto BTV está chegando ao final. E o Sexto BTV está chegando ao final.